Não acreditar na gravidade porque achar que pode estar sendo inventada é um erro que, em alguns casos, pode ser fatal. Mas eu acho que existe isso dentro de um complexo que eu não vou ter tempo aqui de analisar, que é um complexo, vamos chamar assim, anti-establishment. Se dá claramente no fenômeno Trump, está se dando no Brasil. Um fenômeno anti-establishment que envolve a mídia. Então, vamos lá.